Música Caminhão e apreendidos por agentes da Polícia Rodoviária Federal durante rondas pela BR-155 Música Beneficiário do Bolsa Família tem até o dia 23 desse mês para realizar a primeira vigência do programa Música Vale faz doação de um terreno para o projeto Fazenda Esperança Música E ainda vamos falar da abertura da Copa da Rússia e o movimento aqui em Parauapebas sob a expectativa para o Mundial Música Hoje é quinta-feira, 14 de junho, o Barra Pesada já está no ar Música Olá, seja muito bem-vindo, uma excelente tarde para você, boa tarde, Kelvin Boa tarde, Daiane, boa tarde para você Enfim, nós estamos aqui hoje, abertura de mais uma Copa do Mundo, é claro que vai percutir no programa E você pode participar com a gente, falar o que você acha desse Mundial, a sua torcida para a nossa seleção brasileira É o 992-822-2465, o nosso contato WhatsApp Isso mesmo, você pode acompanhar as reportagens que depois são publicadas lá na fanpage do Barra Pesada através do Facebook É a nossa página oficial, lembrando para você que todos os dias o nosso diretor John Kennedy posta as reportagens que são exibidas aqui Assim você pode acompanhar, você pode curtir e compartilhar também Se você quiser acessar também o nosso canal no Youtube, é só fazer a sua inscrição, Barra Pesada Parabopebas, todos os dias O Barra Pesada completo você pode também assistir por lá Mais uma vez, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua audiência e fique com a gente até as 13 horas É isso aí Bom, olha, agora há pouco, na Rússia aconteceu a abertura da Copa do Mundo de 2018 E muitos torcedores por aqui em Parabopebas ainda parece que não entraram muito no clima da competição Pois é, Dani, falta empolgação aqui em Parabopebas É o que você vai conferir na primeira reportagem, hoje, já no Clima da Copa do Mundo Confira A partir desta semana, aos olhos das pessoas do mundo inteiro, estarão voltados para a Copa Mas como será que está a expectativa do torcedor brasileiro, em especial, os torcedores aqui de Parabopebas Devido à crise, né, a falta de emprego, as pessoas hoje estão numa decadência de dificuldade Então eu acho que muitos não estão muito, assim, preparados para receber essa Copa agora, esse jogo do Brasil Cara, devido àquela Copa anterior, né, que saiu feio, né Acho que o pessoal está, assim, com o pé atrás, mas eu estou confiante que o Brasil vai trazer essa pra nós Em Parabopebas não se vê ruas decoradas, com pinturas, bandeiras e faixas de apoio aos jogadores brasileiros Muitos estão desmotivados em torcer pelo país É o caso de Ligiane, que acredita que o Brasil não será campeão Ela está mais confiante em nossos hermanos argentinos Aquela seleção de um time bom, pra mim acabou E, na verdade, eu não creio que possa existir novamente aqueles bons jogadores Então, tá difícil ter, assim, uma seleção boa em campo, digamos assim, né Apesar da maioria estar com o pé atrás com a seleção verde-amarela Tem gente confiante no Hexa São moradores desta rua no bairro Rio Verde Que enfeitaram a rua para acompanhar os jogos do Brasil Se bem que foi apenas um pequeno pedaço da rua Eu estou convicto que o Brasil vai ser campeão este ano Nós temos muitos jogadores de muito talento, alto nível E eu creio que o Brasil, dessa vez, ele traz a taça pra nós, do povo brasileiro Aos 79 anos, Dona Francisca não quer nem saber de crise econômica, política ou algo parecido O que ela quer mesmo é comemorar o Hexa Campeonato Mas eu estou já com uma fézinha, né Deus abençoar que o Brasil vai ganhar este ano Não pode nosso Brasil perder, né Maria, todo mundo vai se desgostar do Brasil É isso, está começando a Copa do Mundo É claro que a empolgação vai junto nesse começo, até porque brasileiro deixa tudo pra cima da hora É sim, realmente nas ruas aqui de Parauapebas Não estão ainda da mesma forma que ficaram na última Copa, né A gente entende as razões, mas como eu sempre venho falando aqui, Kevas A gente deve continuar persistindo, afinal de contas, somos brasileiros e não desistimos nunca É isso, daqui a pouco a gente vai falar novamente da Copa do Mundo da Rússia do Rio 18 Mas antes, tenho um recado pra você da Farmabem, que valoriza a sua saúde, confira Aqui na Drogaria Farmabem, você encontra a maior variedade de medicamentos E produtos com menores preços e o melhor atendimento Xarope Espec 120ml, R$ 9,99 Pomada para assadura hipogloss 45g, R$ 11,99 Shampoo anti-caspa Clearman 200ml, R$ 9,99 Fralda Mônica Tripla Proteção, Mega Pacotão R$ 35,99 Tenha em mãos o seu cartão Farmabem Diz que entrega grátis É a sua Farmabem valorizando a sua saúde Então não deixe pra última hora pra você fazer o seu cartão Farmabem Com ele você vai ter descontos especiais Nas 9 unidades Farmabem e também em outras empresas conveniadas E você comprando, você ganha um cupom em qualquer Farmabem E toda sexta-feira amanhã tem sorteio no Vale Compra de R$ 100 Farmabem valorizando a sua saúde Daiane Bom, e nós vamos continuar a falar sobre a Copa do Mundo Agora há pouco nós mostramos que muitos não conseguiram entrar no clima ainda Mas faltando apenas 3 dias para a estreia da seleção brasileira Alguns torcedores têm a esperança pelo tão sonhado Hexa Vamos ver Para muitos brasileiros, a Copa do Mundo este ano perdeu a importância Seja pelo fracasso da última competição ou do desânimo com o time A empolgação para a Copa, que antes era visível em todos os locais, já não existe Mas para muitos Parauapebenses, a esperança do Hexa ainda vive Na Rua A, por exemplo, é possível ver vários locais que estão gradativamente mudando Para o clima verde e amarelo O dono deste bar decidiu pintar todo o espaço em alusão à Copa do Mundo Para ele, é uma forma de animar e unir mais os torcedores brasileiros Gosto muito de futebol, chega na época do Copa do Mundo E para ver se anima os clientes mais ainda A gente deu a ideia de ornamentar, pintar com as cores do Brasil Para chamar a galera para assistir os jogos aqui com a gente Então, é o que a gente espera, de contagiar e deixar todo mundo animado Pular e gritar Brasil campeão Nas proximidades do bar, um outro senhor se apresenta bastante otimista para a Copa do Mundo José Flávio decidiu pintar a rua com a bandeira do Brasil E afirma estar empolgado para os jogos da seleção Olha, essa ideia foi minha com o meu amigo ali, Alizeu Os amigos aqui, esse padinho, o padinho conhecido A gente fazia uma coisa para chamar a atenção Para o povo ver que ainda tem brasileiro que confia no Brasil Não é porque o Brasil perdeu uma Copa Que nós não vamos deixar de acreditar no nosso time Então, partiu de nós e nós estamos confiantes no Brasil esse ano Este outro bar apostou em uma decoração interna Para demonstrar a paixão pelo futebol O proprietário acredita em uma grande movimentação Quando os jogos do Brasil começarem Sim, nós estamos fazendo aí uma pequena campanha de divulgação Antes já teve uma pré do Amistoso Já o segundo Amistoso foi Então o pessoal, aparentemente, começando a pegar a empolgação da Copa Espero que dê tudo certo Mas vamos falar agora com quem entende a fundo o assunto futebol Rafael Lopes é ex-jogador profissional Já atuou em clubes grandes como o São Paulo e o Fortaleza Ele conta que mesmo com essa empolgação ainda tímida O Brasil tem plenas chances de trazer o Edson O brasileiro é muito exigente, na verdade Em outros países você chega em uma oitava, chega em umas quartas de finais, semi É muito bom, o país fica em festa O brasileiro não, se não for campeão não valeu de nada Mas hoje a seleção tem um grupo bem consistente Jogadores de muita qualidade O Tite conseguiu colocar uma qualidade no grupo Conseguiu agregar todos eles Para que o individualismo de cada um não sobressaia Então eu acho que o Brasil tem tudo para chegar nas finais E com fé em Deus, sabendo que futebol é futebol, não tem jeito Ninguém pode confirmar nada Mas o Brasil tem grande chance de ser campeão sim E você, já se animou para ver o Brasil na Copa do Mundo? O primeiro jogo da seleção saiu no dia 17 de junho Contra a Suíça É, vai Brasil, domingo tem jogo do Brasil Bom, eu já estou super animada, super motivada E é claro, com boas expectativas, positividade acima de tudo E eu acredito sim que a gente vai levar esse título, viu, Kelsey? Tem que levar Tem que levar, gente Até porque a gente tem que acreditar sempre em tudo, né? Então vamos lá, enquanto houver uma esperança Você com certeza vai buscar aí viver Vai buscar no seu dia a dia conquistar os seus objetivos também Então vamos lá Lembrando que foi um aperitivo Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, o Bruno Que vai falar com a gente aqui a respeito hoje pela manhã Essa movimentação Até porque agora sim, de fato, começou a Copa do Mundo Mas antes, vamos falar aqui da Amamotos Atenção Peças, acessórios pelos menores preços da cidade A revisão mais completa e barata Sabe aonde? Aqui na Amamotos que tem um recado para você Amamotos está com promoções em toda loja Aqui a qualidade faz a diferença Quem conhece, confia Olho a partir de R$ 9,99 Mobil a partir de R$ 14,99 Capacete a partir de R$ 79,99 A partir de R$ 119,99 Perdeu a partir de R$ 79,99 Amamotos Amamotos A partir de hoje, desse momento agora que começa a Copa Mudou aquele clima lá do início do Barra Pesada Desânimo, será que eu acredito ou não acredito? É, vamos saber agora como está o clima nas ruas de Parabapebas com a abertura oficial da Copa do Mundo 2018 Boa tarde para você Bruno, conta para a gente Boa tarde Kelvis, boa tarde Daiane Então, oficialmente está aberta a Copa do Mundo de Futebol da Rússia Vocês puderam ver agora há pouco que começou a abertura oficial da Copa E essa expectativa começa a animar a população de Parabapebas Aqui na rua 24 de março, por exemplo Vocês podem ver muitas bandeirinhas na cor de verde e amarela É muito enfeite para representar o Brasil nessa Copa E a população daqui da rua começa a se animar Vamos conversar aqui com o Sr. Jarbas Que está bastante empolgado com a seleção brasileira Sr. Jarbas, qual é a sua expectativa para o primeiro jogo da seleção brasileira, por exemplo? A minha expectativa a gente fez no bolão E eu estou animado com ela Que eu tenho certeza que nós vamos levar E eu botei um placar de 5 a 0, né? A empolgação que eu tenho com ela, né? Aí eu falo para você aqui, que eu vou repetir A nossa colaboração aqui com os vizinhos foi muito importante, entendeu? Por causa da qual deu a colaboração de 20 reais Que a gente não podia dar, entrou em serviço Geralmente para a gente fazer isso aqui, né? Porque para a gente ficar um negócio mais bonitinho, entendeu? Agora a colaboração que a gente não teve foi através da iluminação Que tudo no escuro, a gente com lanterna Quando a gente vai parar aqui é 2 horas da madrugada Que só pode fazer a noite E a gente estamos aqui E todos os amigos que colaboraram Estavam com nós aqui, trabalhando, de boa Então esse ano o Exa vem? Esse ano o Exa vem para nós, tenho certeza, absoluta É isso aí, Kelsi, daí Muita empolgação Pulação que começa a se empolgar para a Copa do Mundo Então é isso A gente para o pé, mas as pessoas estão animadas E, claro, esperando um bom resultado da seleção brasileira É com vocês aí do estúdio Obrigada, Bruno Pelas suas informações, seus Jarbas E todo mundo já começa a ficar mais animadinho Fazendo as apostas Tem bolão também Um detalhe importante, Kelsi, essa época de Copa do Mundo É bom também porque as pessoas se confraternizam Todo mundo se une para enfeitar as ruas E até para assistir aos jogos Todo mundo unido, reunido na torcida É bom demais Até que a gente vizinha que está brigada com outros Se junta Acaba fazendo as pazes Muito legal É claro que você vai saber muito mais da abertura da Copa do Mundo Das seleções, do jogo da Rússia Nesse momento que acontece na abertura da Copa do Mundo Daqui a pouco um jogo aberto com o Fabinho Relvas E o comentarista Giovanni Cura Ah, hoje eles vêm com tudo A gente segue o nosso Barra Pesada E chegou o momento de falar de coisa séria Porque é visão importante, né? E você tem que cuidar da sua Vai fazer isso aqui na Clínica de Olhos Brasília A visão é um dos sentidos mais importantes do corpo humano Por isso deve ser tratado com muito cuidado Clínica de Olhos Brasília Estamos preparados para atender você O máximo em tecnologia e segurança para os seus olhos Aqui você pode contar com profissionais especializados na área da oftalmologia Realizamos consultas de vistas computadorizados Agende sua consulta pelos telefones 3356-1210 3356-1430 99167-4262 E 981427272 Clínica de Olhos Brasília Em dois endereços Rua Marabá, Bairro da Paz, número 94 E Rua do Comércio, número 38 Bairro Rio Verde Clínica de Olhos Brasília Então se você estiver precisando aí De uma consulta de vista Está sentindo dificuldades para enxergar com qualidade Então o lugar certo é na Clínica de Olhos Brasília Não perca tempo Anote os telefones Entre em contato Já marque a sua consulta Porque você vai encontrar os melhores profissionais Equipamentos de última geração Atendimento de primeira qualidade para você O Barra Pesada faz um rápido intervalo E a gente volta já já Com outras informações Não sai daí Agora meio dia e 18 minutos De volta com o seu Barra Pesada Nesta quinta-feira E para você que está acompanhando aqui o nosso Barra Pesada Está jogando a Rússia no primeiro jogo aí da abertura da Copa 1 a 0 já para a Rússia Pois é, né? Estão felizes os torcedores russos Um recado para você agora da ABV Financeira Hiper saltão está rolando E você não pode perder Atenção, confira então as empresas que estão participando aí na sua tela Aí dessa grande promoção da ABV Financeira Olha só Tem para você espaço e veículos Para você também Titã veículos Você está conferindo aí Está aparecendo as empresas Procura uma dessas empresas E você vai ter parcelamentos Com taxa de juros mais barata do Brasil Através da ABV Financeira É a promoção Hiper saltão Que começa agora Dia 14 hoje E vai até dia 30 E você não pode perder Então não perca tempo E confira suas promoções E saia de carro zero quilômetro Está certo? É oportunidade única para você Daiane As pessoas aqui em Parauapebas Que fazem parte do programa Bolsa Família Tem até o dia 23 desse mês Para realizar a primeira vigência do programa Todos os cadastrados devem comparecer Até as unidades de saúde aqui do município Para atualizar os dados dos exames Acompanhe Começou desde segunda-feira O período de vigência do Bolsa Família 2018 em Parauapebas Diversas unidades de saúde Estão recebendo os beneficiários do programa Para realização de exames de altura e peso Que são essenciais para manter o benefício As pessoas cadastradas Parauapebas possui atualmente 7.566 pessoas cadastradas no Bolsa Família Estes beneficiários precisam participar da primeira vigência Que é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde Quem não participar deste processo Pode acabar ficando sem o benefício A responsável técnica do programa no município Maria Luisa Leão Explica sobre a importância das famílias Participarem da vigência Durante o ano Nós dispomos de duas vigências Ou seja, os beneficiários têm que pesar duas vezes ao ano No período de janeiro a junho E no período de agosto a dezembro Se eles não pesarem Eles podem ficar com seus benefícios suspensos Nessa primeira vigência agora de 2018 Nós vamos, além de acompanhar o peso e a altura A gente vai fazer a entrega de uma carteirinha Por quê? Porque a maioria dos beneficiários Eles não discernem que eles têm que pesar duas vezes ao ano Ela ressalta que as pessoas cadastradas Irão receber uma carteirinha de vigência Para registrar e garantir Que elas voltem a participar da segunda vigência Que será realizada ainda este ano Qual é o objetivo da carteira agora? A gente vai registrar a primeira vigência E já vai agendar a segunda vigência Para que eles fiquem cientes dessas pesagens durante um ano As unidades de saúde do município Estão recebendo os beneficiários Até o próximo dia 23 de junho Por isso, é importante que os cadastrados Estejam atentos Para não perderem o prazo da vigência Todas as unidades Elas estão se mobilizando Para receber, para fazer esse acompanhamento Tanto na zona rural Quanto na zona urbana Até o dia 23 Porém, a gente tem nessa semana Iniciou no dia 11 Ações específicas para fazer esse acompanhamento E no sábado Para aqueles que não podem Procurar unidade de segunda a sexta Por conta de trabalho Por conta de escola As escolas Terezinha de Jesus Milton Martins E Mário Lago Também vão estar Nesse mesmo período De 8 às 12 Aguardando todos esses beneficiários E a unidade de saúde do Rio Verde Também nesse período de sábado Tá aí Então atenção A todas as famílias cadastradas Fiquem atentos aí Ao prazo estipulado Para você ir Às unidades básicas de saúde Aqui de Parababebas E atualizar os dados Nos últimos dias A gente vem falando Aqui no Barra Pesada Sobre um evento Muito importante Que vai ser realizado No município E a gente vem recebendo O pastor Bruno Da Igreja Mundial Do Poder de Deus Que ele vem fazendo Esse convite Para você não deixar De participar É hoje então O grande dia Boa tarde Seja bem-vindo Pastor Fala pra gente Boa tarde Daiane Boa tarde Kevas E a todos que estão Ligadinhos conosco Ligadinhos conosco Nessa programação Exatamente hoje Às 3 horas da tarde Eu aguardo você E toda a sua família Traga peças de roupa Traga algo que represente Um familiar teu Até porque Eu passei a madrugada inteira No monte Você está vendo Aquelas imagens escuras Aqui no plasma Aqui atrás Eu passei essa madrugada Inteira em oração No monte Consagrando aquele óleo Para poder ungir a sua cabeça Ungir também a peça de roupa Do familiar E ungindo também A mãozinha de todas As pessoas que receberam Durante a semana E na quinta-feira passada Olha Vai ser muito forte O que está acontecendo hoje Na Igreja Mundial Do Poder de Deus Do bairro União Rua F O curso que tem o objetivo De dar mais qualificação técnica Na saúde de Parauapebas O Centro Educacional Tecnológico CETEC Iniciou a realização Do curso de Supervisor Das Aplicações Técnicas Radiológicas O SATER De acordo com os organizadores Do curso O principal intuito É formar o profissional Que gerencia as rotinas clínicas Dentro da unidade de radiologia Josilto É um dos instrutores do curso Ele afirma Que a iniciativa É de extrema importância Para os profissionais Da área de radiologia Esse profissional Ele é exigido Pelo Conselho Nacional De Tecnologia Em toda clínica Ou hospital Que tenha um serviço De imagem radiológica Constituído E qual a função dele? A função dele É auxiliar No gerenciamento Desse setor De imagem e inologia Fazendo o que? Ele ajuda Para que a imagem Tenha uma melhor qualidade Ele ressalta Sobre os diferentes temas Que foram abordados Neste curso Um deles É a proteção radiológica Então a proteção radiológica Vai ser um dos temas Centrais desse evento Desse curso Ministrado aqui E também eles vão ter Uma visão geral De todas as diversas Aplicações Das técnicas radiológicas Entre elas A radiologia industrial Que é uma área Muito Que está muito em crescimento Aqui na região De Paraupebas Este outro professor Explica sobre as diversas Variáveis e aplicações Do curso SATER Na vida do profissional De radiologia O impacto Principalmente É a melhoria Da qualidade De atendimento A população Com relação As radiografias Que elas vão sair Com mais qualidades Até porque Trata-se de um curso Que contém Dentro da grade curricular O controle de qualidade Nas imagens Radiográficas O idealizador do curso É João Batista Proprietário da CETEC E também profissional Na área da saúde Ele conta Que teve a intenção De trazer o curso Para Paraupebas Com o objetivo De promover Mais qualificação Aos profissionais Da saúde O que a gente observa É a importância De ter um profissional SATER Supervisor Qualificado Não é por apadrinhamento Não é por amizade O correto Os hospitais Tanto na área pública Quanto privada É que tenha alguém Qualificado Além do curso SATER João Batista Expõe outros cursos E a atividade da CETEC Em Paraupebas Radiologia médica Enfermagem Segurança do trabalho Secretariado Meio ambiente E transações imobiliárias Inclusive O pessoal da área de saúde Que querem se matricular Tem matrículas abertas Com início imediato Porque acabou de começar Turmas E a pessoa pode entrar Este estudante De radiologia Esteve participando Do curso E conta Que tem muita expectativa De melhorar seu conhecimento Na área da radiologia Então a gente Procurou o curso Surgiu aqui Na escola CETEC Que é uma das melhores Escolas que está tendo Aqui na região E trazendo novidades Trazendo profissionais Super capacitados E inovando No mercado Então a gente Só tem que agradecer A oportunidade E aproveitar o máximo Para que Nosso conhecimento Seja mais enriquecido E a gente desenvolve Um bom trabalho Aqui na região Para a população De Paralpebras É Com certeza Uma excelente oportunidade Inclusive A gente observa Que aqui no município Está crescendo muito Essa área A área da radiologia Aliás O nosso diretor John Kennedy É técnico Em radiologia também E é uma área Muito boa É bom para quem Se identifica Realmente gosta Aproveitar a oportunidade E nesses cursos E nesses cursos Essas palestras Servem para agregar Mais conhecimento Acima de tudo Um recado aqui na tela Do seu barra pesado Os caminhos De uma boa visão Levam você A um só lugar Ótica Gold Vision Encontra aqui Os mais lindos Óculos Solares Armações Lentes de contato Estética E graduada Lindos relógios E lindas bolsas Na Gold Vision Tem as grifes Aibã Mormai Empório Armani Diesel Lacoste Vitor Hugo Ana Hickman E muitas outras Ótica Gold Vision Recriando a visão perfeita Na rua do comércio Bairro Rio Verde Em Parauapebas Telefone 3356 1480 E 9 81747304 Ótica Gold Vision É isso Passa na Ótica Gold Vision Então Daiane O importante projeto Acaba de ser oficializado Aqui em Parauapebas A Vale assinou ontem A doação de um terreno Que irá servir Para a construção Do projeto Fazenda Esperança Um longo processo De 3 anos Que agora é concluído Irá trazer benefício Para quem mais precisa Na manhã desta quarta-feira A Vale assinou efetivamente A doação de um grande terreno Onde será construída Uma unidade Da Fazenda Esperança Um projeto Da Igreja Católica Que recupera Pessoas viciadas Em drogas O espaço Fica situado Nas proximidades Da CDR1 E o projeto Quando finalizado Terá a capacidade De atender Cerca de 80 pessoas A previsão No momento É que no 3º domingo De fevereiro Do ano que vem A primeira estrutura Já seja inaugurada O gerente De relacionamento Com comunidades Da Vale Em Parauapebas Edivaldo Braga Explica todo o processo De doação Do terreno Para o projeto Fazenda Esperança A Vale foi procurada Pela Fazenda Esperança E a partir daí Começamos um processo De doação De uma área Uma área De 120 hectares Fizemos um comodato Inicialmente E hoje Nós estamos Comemorando A entrega Dessa área Em definitivo A empresa Está fazendo A transferência Da área Para o nome Da Fazenda Da Esperança O padre Patrick Fernandes Esteve também Participando Do momento Da assinatura Ele Que participa Ativamente De projetos sociais Na cidade Afirma que Esta doação É muito importante Para o município É um ganho enorme Para a nossa sociedade Para o Pebas E região Porque a gente sabe Que é uma região Assolada Pelas drogas Pelo crack E a gente sente A necessidade A carência De lugares assim Dedicados A cuidar Destas pessoas Que são tão julgadas Discriminadas E dependentes Dessa situação De acordo com o padre O projeto Fazenda Esperança Será trabalhar Na recuperação De pessoas Dependentes químicas Alinhando a restauração Familiar Com a espiritualidade Fazenda Esperança Junto com a igreja Da católica Igreja católica Inspirada no evangelho De Jesus Que é resgatar Essas pessoas E devolver a elas A dignidade De filhos De Deus De pessoas humanas Para que possam Serem libertas Desta situação difícil Para o coordenador Regional da Fazenda Esperança A conclusão do projeto Terá um impacto Muito positivo Na cidade E na região Como um todo A fazenda chega Para atender Uma demanda Uma necessidade Da localidade A sociedade Aqui A comunidade Se mobilizou Junto com a igreja E trouxeram Solicitaram Já um trabalho De três anos Que agora Está sendo realizado Nesse sonho deles Aqui Para atender Toda a comunidade Local e região O projeto Fazenda Esperança É atuante Em diversos países E atualmente Possui 135 unidades No mundo No Brasil Já são 86 unidades Trabalhando Na recuperação De dependentes químicos Parabéns Parabéns para a Vale E para todos Que fazem parte Do projeto Esperança Um projeto Conhecido no mundo Todo E que oferece Condições Para as pessoas Que precisam Dessa oportunidade Sem dúvidas Uma parceria Que vai ajudar Demais Vai fazer grande diferença Parabéns também A mineradora É isso Agora um recado Para você Da Seleção Paraíba Copa do Mundo Já começou E você vai correr Para o Paraíba Confira Chegou A nossa hora O jogo Vai começar Em busca Da vitória Vamos torcer Sem parar Com a bola No chão O momento É agora Brasil Pra frente Nação Vem vestir Essa camisa E viver Essa emoção Brasil Pra frente Nação Alegria Toma conta E unidos Vamos lá Brasil Pra frente Nação Brasil Pra frente Seleção Torça Torça com a gente Seleção Paraíba É 10 Brasil Seleção Paraíba É 10 Vai lá Comprar sua camisa Seleção Brasileira Aproveite as ofertas Em promoção Em promoção Da Copa do Mundo Na seleção Paraíba Porque faz parte Com certeza Da sua vida Estamos agora De meio dia 33 minutos Vamos fazer mais um intervalo Daqui a pouco A gente volta Com mais informações No seu Barra Pesara Desta quinta-feira Aqui Jornalismo Em primeiro lugar Estamos agora De meio dia 36 minutos Obrigado Pra você Que acompanha Aqui o nosso Barra Pesada E eu vou direto Com a Daiane Que ela recebe O convidado E tem um convite Especial Pra você Daiane Isso mesmo Kelvis Nós estamos aqui Com o Cícero Lima Boa tarde Seja bem-vindo Mais uma vez A gente sabe Que formação profissional É fundamental E muitas pessoas Perdem a oportunidade Muitas vezes De conseguir Um bom emprego No mercado Que está cada vez Mais competitivo Porque não tem A qualificação E você está aqui Para falar exatamente Sobre isso com a gente Sobre a importância De se preparar De se qualificar Para o mercado de trabalho Verdade Daiane Daiane nós sabemos Prazer estar aqui com você Sabemos que vida estável Está associada Com bom emprego E bom emprego Está associado Com qualificação E essa é a nossa proposta Trazer para as pessoas Qualificação Mudança de vida Nossa empresa O Instituto Brasil Profissional Já está no mercado Há 14 anos E nesse tempo Já formamos quase 2 milhões de alunos E aqui em Paró Pebas querendo trazer Essa possibilidade Do aluno fazer 4 cursos Sem pagar mensalidade Sem pagar taxa de inscrição Cursos totalmente Mensalidades gratuitas A partir de 13 anos A partir da quarta série Qualquer pessoa Pode fazer o curso O curso é para todos Então você de repente Que está aí nos vendo Nos assistindo Pode pensar assim Para eu fazer o curso Preciso de que documentação Xero de CPF, RG E comprovante de residência E um que de alimento Não perecível Temos um local De inscrição Nesse local É feito as inscrições E também a realização Dos cursos Na Igreja Reviver em Cristo Do Pastor Grafite Então Você que está aí Quer se qualificar Quer conseguir um bom emprego Tem que se preparar Para o mercado de trabalho Os cursos Que estamos oferecendo São os cursos De operador de caixa Auxílio administrativo Atendente de hospitais E clínicas médicas E também Administração Cursos bons De alta empregabilidade Que há sempre Contratação nessas áreas Então a pessoa Tem que se preparar Como é que você vai conseguir Um emprego Sem ter qualificação Tem que ter qualificação E essa é a nossa proposta Oferecer esse benefício De não pagar mensalidade Tem que correr Que as matrículas São gratu São apenas O que eu já falei Mas as inscrições Eu digo assim A proposta Nesse projeto aqui São poucas vagas Pouquíssimas vagas Então tem que correr Que de repente Você está nos assistindo Mas não vai lá Tem que ir lá fazer a matrícula Tem que fazer a sua matrícula Faz a sua inscrição Sábado agora Já começam as aulas No terceiro sábado São três sábados Rapidamente o curso O curso rápido Você recebe o seu certificado Esse certificado Ele vale Todo o Brasil E também vale Para concurso público Critério de desempate Prova de título De zero a dois pontos Então o curso é para todos Não fique de fora não Aproveita a oportunidade De se qualificar Está aí o endereço O zap Liga para a gente Tira suas dúvidas Pergunta informações Que eu penso assim Você poder fazer quatro cursos Sem pagar mensalidade Sem pagar inscrição É uma boa proposta Ah com certeza Uma excelente oportunidade Que eu tenho certeza Que você aí de casa Não vai deixar passar Então corra Garanta já A sua vaga A sua matrícula Muito obrigada Viu Cício? De nada Desde agradecer a oportunidade E hoje as matrículas Estão bombando Então corre Que as vagas são limitadas Que é, Elvis É com você É isso Aproveite essa oportunidade Vamos seguir com a reportagem Porque a Polícia Rodoviária Federal Lá próximo de Marabá Conseguiu apreender um caminhão Lá na BR-155 A reportagem você confere agora Agentes da Polícia Rodoviária Federal Realizavam rondas Pelo quilômetro 342 Da BR-155 Nas proximidades da Vila Sororó Quando encontraram o caminhão E pararam em uma abordagem de rotina Houve suspeita de que o veículo Seria clonado Policiais rodoviários federais Abordaram o caminhão Volvo De cor prata Em uma blitz de rotina Após checagem Notaram sinais Ou evidências De adulteração Das características De identificação veicular O veículo foi apresentado Juntamente com o motorista Na seccional urbana de Marabá Na Folha 30 O condutor foi ouvido E liberado O caminhão ficou apreendido E passará por perícia E caso não seja constatada A clonagem Será devolvido ao proprietário O próximo passo É submeter esse veículo A uma perícia técnica Para constatar Se realmente É verídica Essa intuição Dos policiais É isso Polícia de olho Nas estradas Isso é importante É segurança Acima de tudo Essas intensas Fiscalizações Que continuam acontecendo E se há irregularidades As apreensões sim É isso Bora com o recado Agora para você Da Ponto 1 Celulares A sua primeira opção Confira o recado Já pensou em ganhar Uma moto zero quilômetro Uma TV de LED Notebook Smartphone Mais de 10 mil reais Em prêmios Pois você não vai acreditar A Ponto 1 fez isso Por você Basta você comprar Na Ponto 1 E você receberá O seu cupom Para participar Do nosso show De prêmios Sorteio Dia 13 de outubro Confira nossas ofertas Moto C 16 GB Flash frontal Tela super grande Somente R$449,90 Smartphone com WhatsApp e Facebook Com 4 GB Só R$249,90 E ainda celular Dois chips Tira foto MP3 Apenas R$99,90 E mais uma caixinha De som Com Bluetooth Grátis E contamos Com a melhor assistência Técnica da cidade Com peças originais Além disso Na troca de qualquer peça Na nossa assistência Você concorre A um celular Em todos os jogos Da seleção Na Copa do Mundo Ponto 1 Celulares Com Brasil Na Copa Brasil É isso Aproveite Ponto 1 É a sua primeira opção Daiane Ontem nós trouxemos Aqui no Barra Pesada As primeiras informações Sobre um duplo homicídio Que aconteceu no bairro Cidade Jardim A nossa equipe de reportagem Foi ao local Onde o crime aconteceu E os detalhes Você vai conferir agora Na reportagem De Pamela Voloski Paulo Henrique Moreira da Silva De 26 anos E Gleife Alves de Jesus De 23 Estavam em um condomínio No bairro Cidade Jardim Quando foram assassinados De acordo com o subcomandante Da polícia militar De Parabapebas A suspeita é de que a dupla Teria envolvimento Com o tráfico de drogas Há indício lá de execução Até como ocorreu o fato As vítimas eram dois homens Um deles já tinha passagem Pela polícia Por tráfico de drogas E porte legal de armas E tudo indica Que foi acerto de contas De tráfico de drogas Porque nesse local Tinha droga lá também No local A polícia militar Foi a primeira a atender A socorrência Fomos lá Foi localizado a droga O corpo das vítimas Foi feito isolamento Do local Acionado A polícia civil O delegado Gabriel Esteve presente lá Para fazer o levantamento Local de crime Foi acionado A UML A partir de agora Cabe uma questão De investigação Por parte da polícia civil Que com certeza Podem até falar um pouco mais A respeito sobre As investigações Foi exatamente Neste apartamento Localizado Na primeira etapa Do bairro Cidade Jardim Que tudo aconteceu Segundo informações As duas vítimas Estavam neste quarto Quando foram surpreendidas Pelos criminosos Além da polícia Uma equipe do IML Esteve no local E realizou a remoção Dos corpos Que passarão por exames O subcomandante Destaca A importância Da ajuda Da população Para elucidar o caso Através de denúncias Se alguém tiver Alguma denúncia Sobre o ocorrido Que possa Entrar em contato Tanto que diz que denúncia CCO Para que a gente possa Averiguar Essas denúncias E encaminhar Para a polícia civil Se tiver alguma Suspeita Se tiver alguma Materialidade Sobre esse crime E encaminhar Para que a gente possa Pedir o mandato De prisão Das pessoas envolvidas Nesse homicídio Quem tiver informações Sobre o crime Pode entrar em contato Com a polícia Pelo número 190 Ou ir até a delegacia A identidade Será preservada É, a gente mostrou Ontem, inclusive Já a gente já trouxe Em primeira mão As informações Sobre esse duplo homicídio Que continua Cercado de mistérios Como a gente acompanhou Aí na reportagem A polícia Segue investigando E é claro Que você pode ajudar Nas investigações Informando a polícia A gente segue O Barra Pesada E agora chegou o momento Um dos momentos Mais esperados Que é falar sobre a Alpes Sabe por quê? Porque lá você vai encontrar De tudo o que precisa E com preço baixo De verdade Veja só o recado Você já conhece a Alpes? Ainda não? São seis pisos Com uma variedade Muito ampla de produtos Vem comigo Que eu vou te apresentar Aqui no térreo Você vai encontrar Utensílios para o lar Liquidificadores Batedeira E uma linha completa De móveis E eletrodomésticos No primeiro andar Você encontra Moda masculina, feminina Adulto e infantil Aqui no segundo andar Você encontra Sapatos masculinos e femininos E toda a linha De artigos esportivos Terceiro piso Aqui você encontra Toda a linha Para recém-nascidos Quarto piso Aqui você encontra Cama, casal, solteiro E toda a linha de banho Alpes A melhor marca Pelo menor preço Então eu desafio você A ir fazer uma visita Lá na Alpes Que fica nesse prédio Incrível, lindo Preparado Com toda a comodidade Para você fazer as suas compras Pertinho da Praça do Cidadão Ali no bairro Rio Verde Corra, aproveite Comprove o que a gente Está falando aqui E aproveite as promoções Que você vai encontrar Lá na Alpes Agora meio-dia E 46 minutos A gente faz mais um intervalo E volta já já É rapidinho De volta com o nosso Barra Pesada Parauapebas Quero mandar um beijo Super carinhoso Para um loirinho lindo Que eu conheci hoje O David Rian Hoje ele me deu a honra Da presença Fala que adoro Barra Pesada Que acompanha todos os dias A mamãe dele Diene Um beijo para vocês Lá no bairro Betânia Muito obrigada Pelo carinho É isso Fica feliz Quando te recebe Todo esse carinho Obrigado de coração Por falar em carinho Que tal você dar um carinho Um mimo Um presente Para alguém que você ama Na Moda Mix Você vai se vestir De forma elegante Pelos menores preços Da cidade Confira É isso Corra agora mesmo Para a sua Moda Mix E faça suas compras E economize de verdade Daiane Agora você vai ver Que uma escola particular Aqui de Parauapebas Realizou a festa do campo Um evento Para celebrar as festividades De São João O evento é realizado Anualmente No mês de junho E conta com várias atrações É um evento já previsto No calendário da escola E é esse momento aqui De interação Crianças e pais A escola E para a gente Estar participando Do mês de junho Festa junina É sinônimo De comida boa E quem experimentou Aprovou A festa está muito boa Muito organizada A comida também A coordenação da escola Está de parabéns Muito bonita Estou gostando demais Muita comida gostosa Está tudo de bom Está tudo bem Está muito maravilhosa a festa Alguns ingredientes Não podem faltar na festa Na escola Máximo Por exemplo O que não faltou Foi música Dança Brincadeiras E animação Da garotada A festa está muito boa Eu estou aproveitando Eu vou dançar Eu estou gostando Além da diversão Um dos objetivos Da festa do campo É socializar os alunos Promovendo a integração Dos pais Com os filhos E a escola A gente tem Além das apresentações Das crianças Com músicas Danças A gente tem As comidas típicas As brincadeiras Dessa época Então é esse momento Aqui De diversão mesmo Muito bem Festança de São João Nas escolas Agora Esse mês Vai ser só festa Para tudo que é lado Tanto nas instituições Particulares Quanto nas públicas Vem acontecendo Todas essas festividades E a criançada Adora Brinca mesmo E participa Legal essa festa A gente segue Com o Barra Pesada A gente vai continuar Sorrindo Porque agora Chegou o momento Do recadinho Para você Das clínicas Sorriso ideal Para você fazer O seu tratamento Odontológico E ficar em dias Com a sua saúde De bucal Está em um lugar Que me proporciona Comporto Um bom atendimento Com profissionais Experientes Tranquilidade E ainda ter a segurança De que mudará A sua vida Ou melhor O seu sorriso Isso é uma realidade É o futuro Começando agora A técnica de implante Sem corte de disturi Tem uma recuperação rápida E a estética facial Faz do seu sorriso O melhor cartão de visitas Agende já a sua consulta Curta e compartilhe Eu tenho o sorriso ideal E você Então você pode também Conquistar o seu sorriso ideal Com as clínicas Sorriso ideal Em dois endereços Aqui em Parabopebas Vários telefones Disponíveis Para você fazer A sua consulta E ficar em dias Com a sua saúde bucal E com aquele sorrisão lindo De artista de TV Com certeza Com certeza Importante Cuidar do seu sorriso Bom, o nosso repórter Bruno Está chamando Parece que tem uma informação Um cavalo Que está machucado Estava andando nas ruas Da cidade Pode causar até acidente O Bruno tem informações Para a gente É, mas parece que teve Realmente um acidente O carro teria batido O Bruno vai trazer as informações Olá Boa tarde mais uma vez Bruno Boa tarde Quebos Boa tarde Daiane Estamos aqui Nas proximidades Da Câmara Municipal De Parabopebas Onde agora Um pouco mais cedo O que é um acidente Bastante inusitado Um veículo Um carro Acabou batendo A frente Com um cavalo Que passava aqui Na avenida Em frente A Câmara Municipal Nas imagens Que vão aparecer Na tela Vocês podem ver Que o carro Ficou bastante destruído A frente do carro Está toda destruída O impacto foi forte E o cavalo Aqui Já vou mostrar aqui Para vocês O cavalo Se encontra bastante machucado Essa parte traseira Do cavalo Foi bastante ferido A gente não sabe A gravidade dos ferimentos Nem o que aconteceu Com o motorista Porque ele se evadiu Do local E o carro ficou lá Na avenida Todo destruído A gente espera agora Que alguma autoridade Alguém responsável Nessa parte de animais Possa vir aqui Se ocorrer o cavalo E, claro Ver quem foi responsável Por esse acidente Não sabe ainda Quem foi responsável Se o motorista Foi imprudente Se o cavalo Atravessou a pista E, em breve A gente volta com mais informações Sobre esse caso E no aguardo Claro De que alguém Se manifeste E que, claro Tome alguma providência Porque o cavalo Está bastante machucado Aqui em frente A Câmara Municipal É com vocês Do estúdio É isso Tomar cuidado Para quem está transitando Esses animais Sempre estão soltos Causando acidentes Inclusive daqui a pouco Vai falar de trânsito Uma interdição Que acontece na PA 275 E que alguma providência Possa ser de fato Tomada Diante dessa situação Você pode ficar aqui Porque ontem Mostramos aqui Em primeira mão Falamos sobre O santo Que é o padroeiro Quem quer casar Quem quer namorar Santo Antônio E a gente acompanhou Uma reportagem Em celebração A Santo Antônio É a reportagem completa Você acompanha agora Dezenas de devotos De Santo Antônio Caminharam pelas ruas Do bairro Vila Rica Em Parauapebas Na noite Da última terça-feira A igreja do Santo Casamenteiro Ficou lotada De fiéis Que acompanharam A missa celebrada Pelo padre Edivan Da paróquia De São Sebastião Para mim Que sou Campo Maiorense É um orgulho De ser De ser devoto De Santo Antônio Para mim Santo Antônio Representa muita coisa Não porque a gente Deixe de crer em Jesus Para crer em Santo Mas através dele Junto ao Pai Nós somos capazes De resolver Muitos problemas A devoção a Santo Antônio Começou no ano de 2008 Ao chegar em Parauapebas Hoje Dona Maria de Nazaré É apaixonada pelo Santo Aí quando eu vim morar Aqui no bairro Em 2008 Que eu vim para cá E a comunidade me acolheu Aqui na comunidade Santo Antônio Que foi um dos piores momentos Da minha vida Onde nós estávamos passando Por crises mesmo Da família E assim foi onde eu estava Sofrendo bastante Santo Antônio de Lisboa De Pádua Ou simplesmente Santo Antônio O santo mais popular Entre os católicos brasileiros Entre os católicos brasileiros 13 de junho É comemorado o seu dia Pois nesta data Santo Antônio morreu Aos 36 anos Santo Antônio é um santo Que ficou famoso na igreja Porque mergulhou na mística Da palavra de Deus É oficialmente pela palavra de Deus Que ele é considerado um grande santo Os casais presentes Receberam as bênçãos De Santo Antônio Casados há 52 anos Seu Jacó e a esposa Ivonete Ficaram felizes Em participar da missa Agradecer a Santo Antônio De ter nos unido Há 52 anos e 5 meses Estamos felizes Que antes da gente vir pra cá Nós recebemos o telefonema Da minha neta Que ficou noiva hoje A gente não sabia Então nós abençoamos Graças a Deus Eu falei com ela Graças a Deus Que é o dia de Santo Antônio Que dure até Enquanto nós volamos No final da celebração Os fiéis receberam O pão consagrado ao santo É uma tradição popular também De abençoar um pãozinho Nesse dia As pessoas levam esse pão Pra casa Guardam Colocam dentro da lata de arroz Da lata de farinha Ou e vernizam o pão De tal forma que ele Fique lá o ano inteiro E aí as pessoas acreditam Que tendo esse pão em casa Não vai faltar comida Na casa da pessoa É claro que não dá Para participar da missa Sem levar o tradicional Pão de Santo Antônio Para a família Não dá pra vir na missa De Santo Antônio Não levar o pão Pra abençoar Pra família Comer meu marido Pra minha filha Vou dividir entre os casais Pra todo mundo ter a paz Que Santo Antônio Abençoe a gente As famílias Viva o pão de Santo Antônio Um recado pra você Que tá em casa agora Do seu atacadão Macri 10 anos de aniversário Tá chegando Confira Prepare-se Viva o pão de Santo Antônio A cultura familiar Que estão fazendo aí Essa interdição Que acontece ali próximo ao ramal Ferroviário Na entrada de Parauapebas Então quem estiver com a intenção Já de sair da cidade Nesse momento A via está bloqueada E as razões A gente é claro Vai estar trazendo Todas as informações Sobre essa manifestação Sobre esse bloqueio No jornal RBA Lembrando que é os dois lados Que estão fechados Nesse momento Ou seja Ninguém chega E ninguém sai da cidade A não ser Acho que Ambulância Algumas prioridades E isso se deve Daiane Porque hoje Desde a madrugada Vários órgãos de segurança Inclusive a polícia Tática Estão em uma área rural Aqui de Parauapebas Fazendo cumprimento Mandado aí De liberação De áreas ocupadas E vai ser toda essa região Aqui Sul e Sudeste do Estado Durante toda essa semana E aí os movimentos Sem terra Estão fazendo Essas ocupações Nas estradas Essas reintegrações De posse Começaram cedo Inclusive Né, Kelvis Mas enfim Outras informações A gente traz pra você No jornal RBA Logo mais à noite Com o Marcelo do Arte Mandar um beijo Pra todo mundo A Donai E falar pra você Mulherada Que chegaram Muitas novidades Não para de chegar A Donai Sempre inovando Nos looks E quem me acompanha Nas redes sociais Da Índio Santos UFC No meu Instagram Vê que todos os dias Eu posto o look do dia Hoje eu coloquei Um preto básico Lindo Perfeito Pra qualquer ocasião Se você quiser E conferir Então corre Lá na Avenida Bartolomeu No bairro É isso E assim a gente termina O nosso Barra Pesada Desta quinta-feira Dia 14 de junho Começou a Copa do Mundo Da Rússia 2018 Nesse momento Jogam a Rússia E parece Está de quanto já? E a Arábia Saudita 2 a 0 2 a 0 É claro que o jogo aberto Está chegando com o Fabinho Helvas Giovanni Curado Vão falar desse jogo Vão mostrar pra vocês Os melhores momentos desse jogo E vão falar aí Da preparação do Brasil Que joga domingo A estreia do Brasil É isso O Fera do Esporte Está vindo com tudo Com o Curado Para falar sobre a Copa 2018 Amanhã se Deus quiser A gente volta Um beijo no seu coração E obrigada pela audiência É isso Uma excelente tarde Vamos que vamos Brasil Vitória na estreia aí Amanhã a gente está de volta Tchau